Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de um nosso mundinho Eu tô no lugar que vocês não podiam estar Pra quem não sabe, aonde eu tô É o lugar que eu tô quebrando um chunk na mão E eu tô fazendo Steam Live com os membros Porque a gente vai quebrar um chunk inteiro pra fazer um vídeo Só pra avisar mesmo, a gente já gastou mais de 10 horas quebrando aqui tudo E ainda vai ter muitas horas pra fazer isso Então, se você quer ver como tá ficando isso aí Você tem que virar membro, mas vamos sair daqui que vocês não podem ver não, vai Mas então gente, como vocês viram no título hoje A gente vai tá fazendo uma farm de Enderman no Minecraft Porque pra quem não sabe, eu tenho uma farm de Enderman sim aqui na série Mas eu tô precisando de uma nova, sabe? Eu tô precisando organizar meus baús também, né? Eu vou pedir pra mozão organizar depois, gente Bom, mas pra quem não sabe, eu já tenho uma farm de Enderman aqui no canal Mas eu sei que tem muita gente nova no canal E eu já vi muitos comentários pedindo farm de Enderman Bom, eu vou estar fazendo outra farm de Enderman Mas é porque eu preciso Porque sinceramente, se você olhar aqui na descrição, tem o link da playlist Você pode rever todos os episódios ou procurar um episódio específico Muita gente faz isso e tem muita pessoa comentando nos vídeos antigos E eu sempre tô tentando dar um coraçãozinho nos comentários ou algo do tipo Eu sempre vou responder a todo mundo Então faz uma maratona aí de nosso mundinho Mas enfim, bom, as ovelhas tão meio rosa já e eu queria mudar de cor Hoje eu vou fazer amarelo Bom, então se você comentou amarelo aí, você vai tá aparecendo na tela E por falar nisso, olha que bonitinho, parece de caramelo a lhama, né? Ah, eu gostei, ficou bonitinho amarelo Eu não tinha colocado amarelo, né? Ficou bem legal, eu gostei, eu gostei Por falar nisso, eu tenho que voltar a usar minha armadura, né? Eu tenho que regenerar ela Mas eu sempre esqueço E outra coisa muito legal que eu fiz, que vocês ainda não viram Quem é membro viu porque eu postei uma print na comunidade Mas quem não é, ainda infelizmente não conseguiu ver É que eu fiz uma alteração aqui Talvez eu tenha mostrado no último vídeo, só que eu não lembro Enfim, olha galinha Eu tô fazendo algumas alterações aqui no nosso quentinho dos inscritos Eu tô com o plano de parar com esse negócio de placa E fazer uma coisinha com livros Eu ainda tô preparando tudo, eu tô organizando tudo Mas o mais difícil foi o altar Que eu tive que conseguir cabeça de muitos mobs E bom, como eu tenho uma farm de creeper charged Foi um pouco mais fácil Eu peguei os creepers, coloquei eles no minecart Daí fiz o trilho DC Depois eu atraí eles pra matar o mob Daí eles explodiam e dropavam Foi um pouco trabalhoso? Foi, mas eu consegui duas de creeper Duas de esqueleto Duas de zumbi E eu peguei a cabeça do Ender Dragon Que eu tinha guardada Ficou bem legal Eu gostei aqui Eu fiz uns detalhes de quadros Uma iluminação Ficou bem bonito E esse estilo aqui eu fiz desse bloco bem legal Que é o quê? Que é o tijolo vermelho do Nether É um bloco bem fácil de craftar Mas é bem legal Só é diferente Enfim, de qualquer forma Hoje a gente não vai mexer aqui Mas esperem grandes novidades Por falar em novidades Eu quero voltar a colocar o nome de vocês Então no próximo episódio eu vou colocar alguns nomes Então pra isso Eu preciso que você mande um canal pra algum amigo Então manda um canal pra algum amigo Fala pra ele comentar que veio por você E se aparecer 500 inscritos novos no canal ainda hoje Eu vou soltar dois vídeos de nosso mundinho em um dia só Só depende de você Mas de qualquer forma Manda pro seu amiguinho aí Que eu vou tá colocando aqui o seu nome, mano E quando você for compartilhar o vídeo, mano Vai, passa lá É muito legal Assiste aí Não sei, mano, né? Pra nossa forma de Enderman A gente vai precisar de alguns blocos Que a gente já usou antigamente Nossa, a gente já tem tudo, gente Olha que legal Bom, a gente vai precisar de um pouco de alçapão Pra fazer os Endermans cair Acho que todo mundo conhece esse esqueminha Um pouco de muro de pedregulho Que vai ser um jeito mais fácil De enganar os Endermans Que eles não teleportem E essa porta de carvalho É segredo A gente também vai precisar de um minecart Deixa eu ver se eu tenho algum sobrando aqui Não Mas a gente também vai precisar de uma barra de ferro Ó Pega uma barrinha de ferro aqui Vamos pegar umas ferrinhas aqui E fazer um minecart? Vamos Cadê? Pronto Eu tô ouvindo um barulho Que tá me irritando um pouco Eu sabia Oi, lhama fake Morre Vou te quebrar todinho Morre Morre Ó Eu não vou matar vocês Porque vocês são lhamas Mas para de graça, hein Eu tô de olho Para Ela vai vir aqui me atacar Ó Eu não vou matar vocês Porque vocês são lhamas Outra coisa que a gente vai precisar É de algum bloco Pra demarcar território Demarcar território não Pra gente saber se a gente tá fazendo tudo certo Olha Um bloco que pode ser legal de usar É o Andame Ele é um bloco bem útil dessa versão E ninguém tá aproveitando ele muito Vamos tentar usar ele hoje E ver se a gente gosta Eu vou aproveitar E vou levar um pouquinho também de Diorito Porque é um bloco bonito aqui, ó Levar, sei lá Levar um pack de Diorito Porque ele pode ser útil também E pronto Acho que a gente já tem tudo o que a gente precisa Opa, opa, opa Faltou uma coisa Outra coisa que é muito importante É uma farm de Enderman Então a gente precisa de algum jeito De atrair os Endermas Então Endermite é a solução Deixa eu ver se eu tenho aqui Alguma Name Tag Na nossa farm de pesca E também pra quem não sabe Essa farm de pesca é muito boa Eu consegui pescar livro de remendo Pra todas as minhas ferramentas Ó, remendo Remendo, remendo Remendo, remendo Remendo Eu coloquei remendo em tudo Graças a essa farm de pesca Que ela é muito boa Ó, até pesco um livro aqui do quê? De Durabilidade 3 É difícil pegar esse encantamento A viação 3 também não é fácil não Aqui não tem nenhuma etiqueta Eu acho que eu levei tudo pra minha casa mesmo Vamos dar uma olhada lá É, eu imaginei que ia estar aqui Eu vou levar 4 etiquetas por precaução Eu nunca sabia se vai dar problema Vamos renomeá-las como... Ah, pronto O nome é bom Ah, tem espaço aqui? Ó, tem certinho Beleza, estamos prontos Então é só a gente começar Pra ir pro The End agora Mas antes, rapidão Eu queria mandar um salve Pra essas 8 pessoas Que são o CedX O Lucas Ferraz O Lucas Souza O Robô Guerreiro O Rodrigo23 O Tio Arax O Angel Clay E o Pedro BS Por todos serem membros do canal Lembrando que eu tô colocando Bastante membro por vídeo Por causa que eu tô tentando Colocar todo mundo Mas tá acabando os membros Daí não tem muita pessoa Virando membro agora não Vou voltar a fazer tipo Um membro, dois membros por vídeo Então se você quer seu nome Vira aí que ainda dá tempo, beleza? Então agora vamos lá pro The End Então gente Como eu tava vendo aqui Pra fazer essa farm Eu vou ter que spawnar Endermite Alguma hora Então eu venho aqui Pegar algumas Enderperolinhas Bom, eu acho que essa quantidade Tá mais do que suficiente Tipo, levando em consideração Que eu tenho muito azar Pra spawnar Endermite Eu nunca consigo Eu acho que aqui vai ter o suficiente Tá, então vamos pra lá já Que aqui vai ser perca de tempo O legal dessa farm É o seguinte Se você já fez o Matou Ender Dragon Em algum lugar do seu The End Vai aparecer uma plataforma como essas Você vem aqui Pega a sua portinha Coloca ela aqui Pega o seu balde de água Segura o Shift Clica e tira Pronto Quebra, 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 quebra Tá, agora é bem fácil Você tem que decidir um lado Eu vou escolher esse lado aqui Então eu vou vir fazendo aqui minha plataforminha Eu vou fazer de andame mesmo Porque daí é mais fácil Hum, tem que botar Como é que faz pra colocar um andame bem aqui? Colocar um bloquinho aqui, ó Eu vou colocando os andames Após você quebrar Você vai dar uma olhada aqui na sua altura Você tá na 72? Bota mais um bloco E fica na 73 Ó, um, dois E aqui você vai fazer uma área de três por três, ó Um, dois, três Um, dois, três E beleza Aqui você pode quebrar Você tem que descer mais um bloco Não é tão difícil aqui Desce mais um bloquinho aqui Pá, beleza Tu vai pegar a sua cerca de pedra E vai colocá-las aqui assim, olha Até então ok, né? Você vai contar Então eu vou mostrar de novo Você conta dois blocos Coloca uma cerca de pedra E faz uma área de três por três Agora a gente só tem que subir aqui tudo Então vamos fazer o seguinte Ok, agora é bem legal Você estando aqui Você vai colocar um bloco aqui Um bloco aqui Por quê? Porque você precisa que essas cercas Estejam viradas para os lados Porque aqui, olha Se você quebrar ela não gruda aqui E a gente quer que ela grude Mais tarde você vai entender É bem fácil Aqui a gente vai subir um pouquinho A gente não precisa subir nessas diagonais, né? Porque é desperdício de bloco Então vamos quebrar aqui 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 E aqui Beleza Vamos quebrando tudo aqui Que é desperdício Porque senão vai demorar muito Daí é que a gente vai subir só É bem fácil Ó Aqui também vocês podem fazer a seguinte coisa Vocês podem contar a cerca Um, dois blocos Três Porque por mais que aqui tenha três blocos para passar Esse bloco ocupa um pouquinho e mais Daí o Enderman não passa Então pode ficar tranquilo, ok? Agora que a gente está aqui na altura 73 A gente tem que subir até a altura 116 Então vamos subir rapidão, né? E vai ser bem facinho Eu vou subir, ó Eu vou ensinar um truque para vocês Vocês vêm bem aqui Aperta F3 E vocês vão subir Ó, pode ser aqui Vocês vão subir até a 116 bem aqui Pronto 116 Agora que eu já fiz esse daqui Fica bem mais fácil Eu só faço isso com todos os outros Como eu estou no Dendy Eu vou usar mais o Enderman Aqui, ó E pronto Agora é só subir aqui tudo E depois começar a fazer a plataforma Então vamos dar uma giradinha bem legal aqui Vai Nossa, que time lapse bonita, né? Mas então Aqui é uma parte mais fácil A gente vai vir aqui Vai pegar nossas trapdoorzinhas Pronto Bota as trapdoorzinhas aqui do jeito legal Que o Enderman caia Esse bloco aqui A gente vai quebrar ele Mas calma Antes É muito importante A gente vir aqui contar 1, 2, 3, 4 Aqui a gente vai colocar outro bloco E nesse bloco aqui Que é bem o do meio A gente vai colocar a nossa barra de ferro Aqui No quarto bloco de altura Depois aqui A gente vai contar mais um bloco Vai quebrar esse Vai colocar um bloco aqui Um bloco aqui Um bloco aqui Um bloco aqui Assim É, perfeito Agora a gente faz o que? A gente volta pra casa Porque eu esqueci de pegar um bloco muito importante Porque eu sou burro Não me diga Aqui E uma escada Seria legal também Nossa, tem uma certinho Agora é só a gente voltar pro Dendy Todo mundo sabe que é o jeito mais fácil De voltar pro Dendy Dando zoom na tocha, né? Ah, eu não falei que era só dar zoom na tocha, mano? É rapidão Enfim A gente vai vir aqui Vai colocar Bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui Vai colocar o trilho de carrinho aqui Vai colocar mais bloco aqui Bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui Aqui a gente vai colocar uma escada E agora é fácil É só ficar atacando as Enderpeus E torcer pra nascer um bichinho, né? Agora é só ficar aqui que nem tonto Até nascer um Endermite Geralmente demora, hein? Opa, nasceu, nasceu, nasceu Pula aqui Nossa, que rápido Coloca uma name tag nele, ó Renomei aí, filho Foi Deixa eu ver Foi A gente vai quebrar esse bloco aqui Vai pegar nosso carrinho Vai colocar aqui Espera ele entrar no carrinho Sem pressa, sem pressa, Endermite Uma hora você vai ter que entrar Vem, filho Ô, riacho Riacho Tô na roça agora Vem, Endermite Vem Fazer um bagulho aqui, ó Vai, Endermite Entra Não foi Sério que eu caí aqui? Qual que é a chance? Morri Sério? Ele se matou Sério? Ah, tá Tudo bem Sem crise, sem crise A gente tem algumas name tags A gente tem que fazer um Endermite Que cai aqui dentro Meu Deus do céu Vai ser difícil Tá Tive outra ideia Tá, agora vai Deixa eu ver Tudo certo aqui Tudo certo aqui Tudo certo aqui Tudo certo aqui Tá bom, vamos Opa, nossa Foi de segunda Que rápido Tá bom Foi Eu esqueci de colocar o minecart Você é retardado por acaso? Ah, eu acho que ele vai Se eu pular aqui Talvez ele vá Ah, ele tá bugadaço aqui Olha isso, gente Ele ficou bugado Isso, vai Vai Pra cá, vem Foi, beleza Tá Empurrou o carrinho pra cá Nossa, quem diria que é, hein Foi, foi, beleza Tá, essa parte é a parte mais chata da farm De verdade Agora a gente quebra tudo aqui Bem suavão Ó, quebra o trilho Com muito cuidado E agora É a parte mais difícil Dessa farm Pra ela não dar problema Eu recomendo que vocês façam assim Você vai quebrar tudo aqui E pronto Agora tem uma roda Em volta do seu endermite Vamos fazer mais aqui também Só por garantia Faz assim igual eu fiz Só por garantia E quebra esse bloco aqui Boa Bom, se tudo der certo Igual deu pra mim O carrinho do seu endermite Vai ficar parado em cima Da barra de ferro Agora é só você quebrar aqui tudo Outra coisa que é legal você fazer É você pegar a coordenada Desse bloco aqui Vamos anotar aqui comigo Vamos Agora você tem dois jeitos Fazer aqui ó Sobe alguns aqui ó Você vai subir uns blocos aqui Beleza Papo, limplofs Eu tô em cima do endermite Agora sim Eu tô em cima do endermite né Tô, beleza Você vai botar um bloco de pedra aqui normal Quebrar Esse daqui Beleza Tu vai subir aqui Bom, agora A gente tá em cima do endermite A gente vai vir aqui Tamo na altura 126 né A gente vai subir Até a altura 197 Então vai colocando seus andermes que nem louco Deixa eu ver qual altura tá já 197 hein galera Ó, passou já Beleza Ó, vai quebrando até chegar na 197 Tá, quebra essa aqui extra Você vai pular aqui Vai botar um blocozinho E depois você vai dizer quebrar todos os andermes aqui Vou tentar quebrar numa só Fica vendo Será que vai? Será que vai? Tem Foi? Ah é Pronto Ali tem alguns endermes já que vocês estão vendo né Agora que eu tenho um bloco lá na altura 197 Se tudo der certo Os endermes vão tá nascendo Então é só você ir lá embaixo Só de zoeirinha aqui ó Ó, ele morrendo Ele morrendo Ele morrendo Fica vendo Calma Ah, ele teleportou Bom, agora tem duas alternativas muito legais Se você jogar com um amigo Você pode ficar lá em cima deixando spawnar E colocar ele pra matar lá embaixo Porque se você ficar lá em cima vai spawnar muito Ou Você pode ficar aqui embaixo que também vai spawnar Vou mostrar pra vocês Aqui eu não morro de queda Que minha armadura é top Se você ficar aqui Se der tudo certo é pra nascer um montão de endermes E começar a cair Ó, viu? Ó, e os endermes vão cair aqui E vão morrer com um hit Ou se você tiver um amigo Você fica lá na 197 E pronto A princípio É uma farm de endermen Normal, né? Você poderia fazer ela lá no Void, né? Porque ele ia nascer bem mais Porque aqui embaixo Tem muito endermen pra disputar spawn Tem que colocar água aqui embaixo E tudo mais pra não nascer Mas calma Essa farm só tá começando Então se você quer fazer só uma farm de endermen Você replica essa farm Só que lá no Void E se você quer uma coisa um pouco mais legal Calma Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Que no próximo vídeo Vocês vão ver uma farm surreal Então é isso Por hoje já tá bom É nóis Falou e tchau